Já está. Posso falar? Amigos, desculpem lá. Primeiro, tiveram boas festas de Natal? Tivemos sim, senhora. Muito obrigado. Olhe, vocês, desculpem lá, mas vocês vão errados. Não podem virar ali à direita, mas dê-las a volta. Se querem tomar o seu cafezinho, vão ali assim à Yana. Um café que serve muito bem, até mesmo para almoçar. E então, da minha parte, desejo uma boa continuação. Mas ia dar o seu conselho, não sei se se lembra da sua parte. Acontece que, eu não sei, mas eu não estou a conhecer os senhores. Os senhores estão de cá. Disculpem lá, mas isto é um cheque. Disse que não tinha pressa. Disse que não tinha pressa. É isso. Já lhe dei a pica. Não tem pressa. Por muito tempo que a gente viva neste mundo, o nosso mundo é sempre pequeno. Por muito que a gente sofra, de sabores, desgostos, doenças, por muito que a gente sofra neste mundo, amigos, vos digo, e podem crer, da minha parte, não tenho pressa. É bom viver neste mundo. O mundo para nós torna-se pequeno. Mas vos digo, não tenho pressa, porque antes quero sofrer aqui, o mal daqui, do que quero o bem do lado de lá. David Gomes Carneiro, com os meus 90 anos, mas não tenho pressa e vos desejo a mesma idade que vocês conseguem, os jovens, mas cheguem à minha idade para viver a vida tranquilamente junto com os vossos. Quantos livros editados? Já tenho um livro editado? Como é que se chama? David Gomes Carneiro. O livro? Como é que se chama o livro? Tenho, sou autor de livros. Gosto de fazer pinturas. Já escrevo há 30 e tel anos. E o meu livro tem pelo título, Memórias Vivas do Virado Século, recordando as memórias vivas do nosso passado ao presente. E uma pergunta muito importante. Tem fé em alguma coisa? Tenho muita fé em Deus. A fé, quem tiver fé nunca anda só e vive mais tranquilo, com alegria e com paz. Amém. E termino, amigos. Desejo para vós um bom ano novo, muito próspero. Que Deus vos dê muitas felicidades e muita saúde para viver a vossa vida, como desejo para mim. Obrigado.